Oi amigas, oi amigos, tudo bem? Um abraço do DJ Sandro, rádio suburbana.net, TV RSN. Um assunto que eu adoro falar, social. O Brasil vai tomar um mundo melhor quando todos nós direcionarmos as forças para as crianças e ao social. Estou aqui com Ana Paranaguá, não é isso Ana? Exatamente. Tudo bem com você? Tudo bem. Pelo seu sorriso, pelo seu semblante, percebo que a senhora gosta de aplicar o social. Sim, com certeza. E me conta aí esse sucesso esplêndido, eu estive lá, a casa do Papai Narela, a cidade de Baixa. Pois é, foi um mega evento, uma estrutura muito bem feita e foi linda. Foi uma festa assim maravilhosa, encantadora. Emocionou jovens, crianças, todo tipo de adulto, homens, mulheres, senhores. Ana, vai a vinda. Tamo junto, comunidade.